Eu me chamo Silvio Borger, eu sou de Campinas e tive a sorte de entrar na quarta turma. Foi realmente um prêmio na vida. Eu fiz faculdade, depois disso eu fiz residência em Otorrinho, na faculdade e no Instituto Nido Boni. Então eu trabalhei nessa área por uns tempos e depois fui seguindo outros rumos na vida. Serginho. Bom, meu nome... Você quer se apresentar e comentar alguma coisa sobre você? Meu nome é Sérgio Ramos, Sérgio dos Passos Ramos. Eu entrei na faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que na época chamava Faculdade de Medicina da Universidade de Campinas, FIMUC. Quando eu entrei chamava FIMUC. Eu sou o primeiro filho de uma família de nove filhos, sou... era o único médico na família, sou de São Paulo, fiz colégios estaduais, tenho escola pública e ao final do terceiro colegial eu tentei entrar na universidade e tive a sorte muito grande de entrar na quarta turma, também chamada de gloriosa, quarta turma da Unicamp, de conhecer pessoas maravilhosas que hoje nós vamos conhecer mais algumas. E agora o doutor José Serrano. Muito bem, meu nome é José Serrano Júnior, eu também entrei na quarta turma, prestei vestibular no ano de 1966, e tive o grande prazer de entrar nessa turma aí, tenho amigos até hoje, gente que a gente cultiva essa amizade todos esses anos. E eu tenho só uma curiosidade, eu entrei, eu tinha dois vestibulares para prestar, um de medicina e outro de administração de empresas. Como eu achava que eu não ia entrar na medicina, então eu tinha administração para depois tocar os negócios da família, que é uma indústria têxtil. Aí eu entrei na medicina e peguei uns amigos e fomos até Montevideo, quando eu morar a minha passagem, quando eu estava lá em Montevideo e falei, nossa, hoje é o exame de administração, eu perdi. Aí eu fiz o curso de medicina e me formei junto com essa fabulosa quarta turma, e no dia 19 de dezembro foi a colação de grau, e no dia 2 de janeiro seguinte eu já estava trabalhando na fábrica de novo. Então, eu fiz medicina, mas acabei ficando na administração de empresa, sem ter feito a faculdade de administração. Essa é a minha história curiosa. Eu sou Sueli Correia Cardoso Santos, eu sou de Campinas, estudei no Colégio Público, inclusive fui colega da Silvia no Colégio Público também, estudamos, somos todos do Oculto à Ciência, e fiz um cursinho junto com o terceiro colegial e entrei direto na medicina. Entrei na Unicamp, entrei na Escola Paulista também, mas eu era filha única, minha mãe fez ficar na Unicamp, que foi uma grande sorte, porque eu entrei para uma turma maravilhosa, um grupo muito bom, e foi um curso muito bom também. Eu me formei, eu fiz a residência de cardiologia depois no Dante Pazanese, e aí onde eu conheci meu marido, que é cardiologista também, e moramos em Santos até hoje, e mantemos contato com essa turma muito boa, que tem gente como o Cláudio, Silvia, e outros também, que é uma turma que só nos fez bens, só nos trouxe coisas boas, foi muito bom. Quanto ao nosso relacionamento da turma, a gente sempre teve uma amizade boa entre todo mundo, nós nunca tivemos uma briga dentro da nossa sala de aula, e nós, as meninas, nós temos que falar dos meninos, que eles foram sempre extremamente respeitosos com a gente, e a gente sempre se sentiu muito à vontade no grupo. A gente teve também uma coisa interessante, que o nosso trote era pegar a assinatura dos veteranos. Então, a gente já ganhava uma folha da chamada deles, e a folha era passada no mimeógrafo, porque nós somos do tempo do mimeógrafo, nas 50 anos, e a gente tinha que pegar a assinatura dos nossos veteranos. Com isso, o que acontece é que a gente ficou conhecendo todo mundo. Então, eu tenho, por exemplo, aqui nessa pasta, eu tenho as listas das chamadas, com as assinaturas dos nossos veteranos. Primeira, segunda e terceira turma. Então, isso ajudou muito a gente ter, a gente se conhecer. Agora, eu vou pedir para o Serginho. Serginho, você continua falando um pouco sobre isso? Em relação aos colegas, algumas coisas interessantes ocorreram. Uma foi isso que a Silvia falou, que a gente tinha que pegar a assinatura dos veteranos como trote. Era uma das primeiras faculdades de medicina que não tinha trote. Nós não tivemos trote. O trote era pegar a assinatura dos veteranos. E não cortava o cabelo também, apesar que muita gente cortou o cabelo, assim, cortava o cabelo para aparecer em casa com o calor. Esse negócio dos veteranos era muito legal. Outra coisa é que uma grande parte de nós vinha da cidade de São Paulo. Por exemplo, Claudio Rossi, Serrano, eu e tantos outros. Então, a gente teve que rapidamente se unir para morar juntos, ou seja, constituir repúblicas. Isso foi uma coisa muito interessante, porque aproximadamente 70% ou 80% da turma era de fora. Então, o grupo que veio lá de Ribeirão, de perto do Ribeirão, que tinha feito cursinho em Ribeirão, fez uma república. O pessoal que veio de São Paulo, eu, por exemplo, fiz uma república com o pessoal que veio de São Paulo e um colega de Ribeirão. Então, no primeiro ano, a gente já conseguiu formar núcleos, núcleos sociais. E, das coisas interessantes, é que eu tinha uma tendência a dormir em aula muito grande. Como o meu nome é S, de Sérgio, e a Silvia era Silvia de Silvia, e ela sentava ao meu lado, quando eu sentia que eu estava quase dormindo, eu pegava um pedaço de papel e mandava bilhetinhos para a Silvia. Todos podem ser publicados, nenhuma paquera, nada disso, mas eu mandava bilhetinhos. Alguns se referiam aos professores, alguns se referiam às situações, e a Silvia acho que já guardou tudo isso aí. Mas cada um de nós tinha uma maneira de se relacionar. Por exemplo, o José Serrano pode falar como é que ele se relacionava, que era diferente do nosso jeito. Porque o José Serrano foi um dos primeiros caras que chegou na faculdade com um carro. Mas não fui o único, tinha muito mais, tinha vários, vários colegas que tinham carro. Mas, realmente, eu cheguei lá... Aliás, é interessante, um negócio interessante que eu me lembrei agora, você falando da lista, uma das coisas que a gente tinha de calor era que os veteranos davam para nós, no lugar do trote, uma cartulinazinha com dez tarefas para fazer. Não sei se você se lembra disso. E uma delas era conseguir a amostra de remédio em laboratório e entregar lá para o centro acadêmico. E uma outra... Em troca daquelas dez tarefas, eles não cortavam o cabelo, era uma coisa assim, não é isso? Não se fazia o trote. Então, eu cumpri todas as tarefas direitinhas. E uma vez me lembro do nosso colega Granzotti, Marcos Alonso Granzotti, não tinha cumprido as tarefas. E um veterano, que era naquela época, o Petrilli, pegou, não fez a tarefa, tinha alguma punição. Era uma brincadeira qualquer, porque era como punição. Aí ele perguntou o seu nome, por favor. E o Granzotti falou, João Casanova. E ele anotou João Casanova. E no dia seguinte, tinha o Petrilli procurando na nossa tru, o João Casanova, para fazer a punição lá, que ele tinha que fazer alguma coisa, e não achava o João Casanova. E acabou não achando mesmo. Aí, depois de algum tempo, ele se cruzou com o Granzotti lá, e falou, escuta, você me falseou o nome aí, e o Granzotti acabou escapando da punição. Esse é um fato que eu me lembro daquele comecinho lá do curso nosso. Eu queria lembrar que o Granzotti tinha um senhor topete, que lembrava o Casanova também, que ele manteve durante o curso todo, o cabelo dele fazia um topetão aqui em cima. Então, para ele, deve ter sido uma tristeza ter que tirar aquele topete. E o nosso trote também, vocês lembram, foi uma passeata para arrecadar dinheiro para as entidades beneficientes da cidade. Foi um dos primeiros trotes desse tipo. Isso é muito importante a gente lembrar também. Foi uma coisa muito interessante. Eu queria que o Zé Serrano, que tem uma memória de elefante, contasse a aula inaugural, a primeira aula da turma, que foi absolutamente sensacional. Foi um negócio ímpar, ímpar, hilariante. E o Zé tem completa memória desse fato. Eu não me lembro de tudo. Eu me lembro de alguns pequenos detalhes dessa aula que foram muito interessantes. Os veteranos entravam na classe e estavam, não era aula inaugural. Entravam como se fosse uma aula. E eu me lembro que naquele, tinha o Petrilli, ele desenhou assim na lousa um esquema de um tronco para dar as regiões. Então, ele vê as regiões assim. Do lado direito tinha o côndrio, o hipocôndrio e abaixo o hipercôndrio. E eu me lembro que tinha gente tomando nota, fazendo desenho, côndrio, hipercôndrio. E fez assim, do corpo inteiro, às vezes, as coisas mais absurdas. E tinha a turma tomando nota. E eu não estava tomando nota, eu estava olhando assim em volta, de repente, eles perceberam, nós tínhamos o nosso querido Rochinha, que era um cara mais tímido, e perceberam que ele era um sentimento e estava ali prestando atenção, coitadinho, tomando nota. De repente, um falou, você aí, está conversando, sai da classe, vai para fora. E ele foi, coitado, ele ficou todo triste, desenchavido, saiu da classe, eles expulsaram o Rochinha. E foi assim, essa aula inaugurada, uma gozação total, e o Rochinha foi a vítima. Eu me lembro desse fato aí. A respeito desses fatos engraçados, eu sempre me lembro de um, vocês se lembram daquele que a gente tinha uma cantina no corredor da Santa Casa, que logo vinha a escada, em seguida, para a gente subir para o primeiro e segundo andar. Na Santa Casa, não, na maternidade, onde a gente teve o primeiro e segundo ano. E uma vez, tinha uma pessoa naquele corredor e foi pedir uma informação exatamente para o Lolato e para o Radamés. Imaginem o que saiu daquilo. O Lolato dizia para ela assim, a senhora sobe pela veia cava, depois a senhora vira à direita, no hipocôndrio, e depois a senhora pega a horta, mas começou a falar um monte de nome de medicina. E a mulher com aquela cara, coitada, não entendeu nada. E ainda no final, ainda falou para ele, muito obrigada, eu vou ver se eu sigo agora por essa escada, entendeu? Eu nunca me esqueci desse fato. Eu estava no bar, tomando um café e via aquilo. Olha, aquela turma era muito louca. Imagina o Lolato junto com o Radamés, né? O que eles aprontavam? O que aconteceu é que era uma escola ainda pequena, nós somos a quarta turma, e a gente já estava conhecendo bem os nossos colegas, mas a gente tinha um relacionamento bom com os professores, era um pouco mais informal do que seria em uma outra faculdade. E, de uma forma geral, a gente teve muita sorte, porque eles eram idealistas e dedicados para ensinar. Então, apesar de a gente estar no nosso prédio, que ainda era primitivo, ainda era inacabado e tal, a gente sempre teve tudo o que foi preciso. A gente tinha um bom produto e a gente tinha um material que a gente precisava também para estudar. e, além dos professores, a gente tem um bom relacionamento com eles, a gente também tinha os funcionários que colaboravam sempre muito com a gente. Eles é que tinham que puxar os cadáveres nos tanques para pôr em cima da mesa, tinham que pegar os bichinhos no biotérico para trazer para a gente fazer trabalhos. Então, eles também foram importantes na nossa trajetória. Agora, Serginho, o que você vai contar para nós? Então, uma das coisas históricas da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas, é que, quando ela foi criada, se estabeleceu uma regra. Essa regra era a regra escrita ou não escrita, mas o reitor, que era o Zé Ferreira Novaes, seguido pelo primeiro professor da escola, que era o Harder, eles definiram uma coisa muito interessante. Professor da faculdade que medicina tem que morar em Campinas. Isso foi muito importante. Por quê? Porque Campinas era tão próximo de São Paulo que a gente poderia correr o risco do professor itinerante, que era o professor que era professor na USP, era professor na Paulista, era professor em Sorocaba. E essa regra fez com que viessem para a nossa faculdade professores jovens, muito jovens, professores que não tinham oportunidade nas escolas deles. Então, nós importamos professores muito jovens, que tinham um pouco mais que a nossa idade, de Ribeirão Preto, de São Paulo, principalmente dessas duas cidades. E isso aí fez com que, praticamente, eles tinham a mesma idade da gente. Do primeiro ano ao sexto ano, a gente sempre teve muito próximo de pessoas que eram muito próximas da gente em idade. Os nossos professores, a partir do terceiro e quarto ano, eram os da primeira turma da faculdade. A gente tinha conhecido eles como estudantes. Isso deu uma força para a nossa escola muito grande. Porque essas pessoas tinham a mesma garra de ensinar como era a nossa garra de aprender. E o relacionamento entre nós sempre foi muito bom. Muito bom. Na verdade, nós somos grandes companheiros. E cada vez que a gente se despedia de um professor ou de uma outra coisa assim, era festa, era brincadeira. Então, o nosso relacionamento era bem construtivo, vou dizer. E eu acho que um grande sucesso da nossa faculdade foi isso. Ela nasceu dos próprios alunos. E os professores que vieram eram professores jovens, porque não tinham espaço na estrutura da universidade da época. Então, o Sérgio, que é um colega mais erudito, ele diz a história em geral. E eu me lembro dos fatos interessantes. Agora, o primeiro que me veio à memória, quando você falou dos professores, que eram mais ou menos perto da nossa idade, me lembrei do Arual. O Arual tinha vindo da Paulista. Ele era um professor de clínica. que ele era um pouco tartamudo, ele era meio galo, pouco galo. E nós tínhamos um colega também, o Flávio Vivaco, que também gaguejava um pouquinho. Esse pato aqui é conhecidíssimo, mas eu não sei se vocês estão lembrados desse. E um dia estava um doente lá na clínica, e o Arual perguntou para o Vivaco assim, como está o fígado deste paciente, a qual passam? O Vivaco, ou seja, o fígado está com bordos finos, palpáveis. Aí ele falou, o Arual falou, você está me gozando? Aí o Flávio Quirice, que estava ali também, para auxiliar, falou, não, professor, é que ele também é gago. E o Arual falou, e quem mais que é gago aqui? Então, esse é um fato engraçado que eu me lembrei logo de cara. E só de você falar que os professores eram mais ou menos contemporâneos nós. A respeito desses professores mais jovens, nós tivemos pessoas maravilhosas. Nós fomos em casamento de professor, professor da farmacologia. Nós queríamos produzir um casamento entre a doutora Vilma e o professor da anatomia. Nós nos metíamos nas coisas, nós dava um palpite, nós fazíamos o cupido entre todos. Mas eu queria também lembrar dos mais velhos, que nós tínhamos professores muito bons, ou o professor de patologia, o doutor Silvio Carvalhal. Eu jamais esquecerei o doutor Silvio Carvalhal. O que ele nos ensinou, o que ele dizia assim, você tem que chegar à beira do leito, olhar o doente, eu vou te perguntar, quanto tem de hemoglobina? E você tem que saber, você não pode abusar dos exames. Vocês vejam, é completamente ao contrário da medicina atual, que ninguém nem vê o doente, só vê o exame. E naquela época ele nos ensinou a ver o paciente depois do exame, que é o complemento de toda a consulta. Então também os velhos foram muito importantes para nós. A gente não pode esquecer nada disso. Falando do Carvalhal, eu sempre chamei de mestre Xará. E o Carvalhal falava uma coisa para a gente. Ele disse, vocês não precisam ficar pedindo exame, vocês já nasceram com os instrumentos. vocês têm olho, vocês têm nariz, vocês têm ouvido e vocês têm as mãos. Então, ouça o seu paciente, fale com o seu paciente, cheire o seu paciente, palpe o seu paciente. Isso antes de precisar pedir um bando de exames. Eu queria lembrar que, no nosso começo, logo no primeiro ano, na Constituição das Repúblicas, etc., houve um professor que foi fundamental para que nós conseguíssemos fazer essas repúblicas, que conseguíssemos alugar casas, apartamentos, etc., que foi o professor Hadler, que era o fiador de 70% da turma. Ele, com salários de professor, ele bancava, acho que umas 15 ou 16 casas de aluguel. O risco que ele correu foi imenso e enorme, mas ele se propôs a fazer tal coisa e assim o fez, sem nunca ter perguntado de onde você vem, quem você é, que nível de sócio econômico você tem. Ele jamais perguntou coisa nenhuma a ninguém e simplesmente levava um contrato para ele e ele passava o chamegão e seja o que Deus quiser. Graças a Deus, eu acho que ninguém deixou de pagar. Acho, mas não tenho essa certeza. Uma das coisas interessantes é como que a Sueli falou dos professores velhos. Na verdade, eles não eram tão velhos, mas eles, assim, até os professores mais formais, quando eles entraram em contato com a nossa turma, eles deixaram de ser tão formais. Isso é uma coisa muito importante na quarta turma. A gente transformou um curso de medicina que é um curso difícil, nós tivemos que estudar muito, todos nós. Não houve moleza, parece que houve moleza, não. Mas a gente transformou um curso cisudo num curso alegre. Eu acho que isso foi uma coisa importantíssima. Entendeu? Mesmo o professor mais cisudo, eu lembro do professor Lopes de Faria, anatomia patológica, o cara era um gentleman. Ou o professor Vital Brasil, tudo impecável na roupa dele. Mas, em contato com a quarta turma, ele acabava sendo levado pela nossa alegria, que era contagiante. Isso é uma verdade. Muitas coisas a gente não pode falar hoje. da maneira como as coisas aconteceram, nada de, como a Silvia falou, a Sueli falou muito respeito sempre, mas coisas que aconteceram no estudo, que eram muito interessantes. Então, essa é uma coisa também que nós trouxemos para a escola, porque as primeiras turmas não trouxeram tanto. Mas nós trouxemos um ambiente de alegria para aquela escola. Nós transformamos aquela escola. Nós trouxemos leveza, leveza para nós. leveza. A Sueli falou leveza, mas eu vou passar a palavra para a Silvia e depois a Sueli fala. Estou lembrando de um outro fato interessante com um professor de cirurgia. Quando a gente estava no centro cirúrgico e ele pedia o ferro e a gente passava errado, ele jogava longe. Então, um dia ele estava tendo o ataque histérico dele e jogando as coisas para o ar, para o chão. E o coitado do menino passou com uma tesoura, alguma coisa, e ele jogou longe. Daí ele virou para o menino e falou assim, menino, na sua terra nasce gente. E o menino era muito tímido. De onde que você é? O menino falou, sou de Araras. E essa virou a piada. Nossa, porque o professor era de Araras. Então, foi muito divertido isso. Eu me lembro agora uma outra coisa que ficou muito marcante para mim foi que tinha um grupo da nossa classe que fazia aquelas rodas de poesia. Não sei se vocês se lembram. Eu acho que o Serginho lembra, não é? E um dia estava tendo uma roda de poesia. Claro que está rindo do quê? Eu vou contar. Isso aqui ficou oculto durante 50 anos. Agora, depois, já prescreveu o crime, não tem problema. Um dia estava uma roda de poesia numa casa no Cambuí, perto da maternidade, ali numa das travessas, ali não me lembro, era em alguma república. E estava todo mundo reunido. Tinha vários da nossa classe. Eu me lembro que ia lá, o Sérgio Mata. O Sérginho também ia, não ia? E umas meninas também da nossa turma. E o Crescêncio, da terceira turma. E um dia, nós estávamos, cara, na nossa república, não tínhamos o que fazer à noite. Falei, fazer o quê? Vamos acargar a roda de poesia? Então, naquela época de São João, nós compramos uns caramurus. Então, fui eu no meu carro, mais o Moisés do meu lado, o Adolfo no carro dele. Vamos lá. Paramos lá em frente, do outro lado da rua, e começamos a soltar caramuru lá dentro da roda de poesia. Eles faziam a roda de poesia, faziam a meia-luz, com luz de velas, assim, né? E aquilo, o clarão do caramuru, na hora que explodia, seria um correndo para um lado, outro correndo para o outro. E eu me lembro do Crescente se escondendo atrás de um arbusto e o caramuru estourando, assim, pertinho dele, né? E aí, eu não sei se percebemos, percebemos, depois eu vou contar porquê. Aí nós saímos, fomos embora, não tínhamos o que fazer. Aquele tempo dava, era tarde da noite, e não passava ninguém na Francisco Glicero. Você imagina hoje como é que é. Francisco Glicero ficava deserto à noite. O Adolfo subiu a Francisco Glicero, eu estava indo atrás dele no meu carro, e do meu lado, Moisés acendeu um caramuru e mandou no carro do Adolfo. Falei, pum, né? Aí também eles mandaram a volta, e ficamos soltando o caramuru, o outro e correndo pela cidade de Campinas, de um lado para o outro, um fugindo e outro. E depois, você sabe que, no dia seguinte, saiu uma manchete no jornal, que deu uma noticiazinha, escrito assim, duelo de imaginais apavora Campinas. Então, fizeram que tem uns caras. Eles pensaram que era tiro, aquilo, né? Então, saiu essa notícia lá. E depois perceberam, o pessoal da roda da poesia descobriu, deve ter visto, reconhecido um dos caras. Nós estávamos em casa, eles foram atacar a nossa casa, morava na Álvaro Miller, e do lado ali, da casa do coronel Boa Vista, que era um cara do exército, não sei se você se lembra dessa figura. E uma turma parou em frente de casa com pedras, quebraram todos os vidros na frente da casa. Arrebentaram com tudo. O único cara que eu vi jogando pedra foi o Roberto Carlos. O resto, eu não reconheci ninguém. Bom, em suma, tivemos que trocar todos os vidros da frente da casa. Saiu o cara, mas só brincadeira. Isso é mais uma coisa que eu lembrei, né? A gente tem que dizer o seguinte, nós estamos contando essas coisas, Ivan, você pensa que era só bagunça? Mas a gente estudava, e estudava muito, levava muito a sério a nossa aula. Mas na hora vaga, tinha que ser sempre distração e ficava aprontando. Isso é verdade. O Serrano vai ter mais história ainda para contar. Deixa eu falar uma coisa que me marcou bastante. Quando tinha que estudar anatomia, eu vinha de uma família que não tinha muitas posses, não dava para comprar livros muito caros e importantes. Então, eu estudava muito na biblioteca, eu pegava livros na biblioteca, e eu me lembro que eu estudei toda a anatomia no testi em francês, porque ninguém pegava, a não ser o Pierre, que era o meu grande, a minha grande diferença, né? Quando o Pierre, eu pegava um tanto, aí ele devolvia, eu corria lá e pegava de novo. Como francês, porque eu estudei num colégio em Campinas, na época que ainda se estudava francês, né? Então, dava. E anatomia também é um assunto mais científico, mas assim que dá para você ler, né? Então, a gente, era difícil, mas a gente tinha um acesso bastante razoável na biblioteca. Pelo menos, da minha parte, eu só tenho boas lembranças, tá? Agora, não sei o que o resto acha. Bom, nós tínhamos os livreiros, o seu Miguel e o Quitério, e eles representavam os livros, traziam lá para a gente, e era muito divertido, porque todo mundo comprava, claro, a prestação, e de vez em quando chegava um mês que não dava para pagar, e chegava lá e chorava para eles, e eles perdoavam, deixavam acumular. Então, a gente teve sempre muito recurso para a gente estudar além da biblioteca, né? Uma coisa interessante é que os colegas que não tinham dinheiro, eles recebiam os livros emprestados por parte dos livreiros. Quem coordenava esse serviço era o centro acadêmico, mas eu que fui do centro acadêmico, eu não tinha acesso a esses nomes, entendeu? E era assim, o livro ficava com um colega até ele terminar aquele ciclo dele, passava para outro, voltava para o liveiro, passava para outro. Foi uma maneira do diretor, do reitor da universidade, do diretor da escola na época, o doutor Almeida, de oferecer, porque ele tinha que cobrar aluguel dos livreiros, os caras não iam ficar lá dentro da nossa escola sem pagar nada. Então, quanto custa? Não, não, você vai ceder X livros e eles faziam isso, isso era uma coisa interessante. Uma outra coisa que a gente usava bastante era a apostila, e a apostila também era uma maneira do centro acadêmico, o centro acadêmico que fazia as apostilas. Nós tínhamos uma verdadeira gráfica dentro do centro acadêmico. E a gente fazia apostilas com direitos autorais, claro, e distribuía isso para todos os alunos. Era uma outra maneira de baratear, vamos dizer assim, o acesso aos livros. Mas nós todos tínhamos livros, viu? Eu acho que a maioria de nós tinha livros, acompanhava eles nas aulas. Conforme o pessoal falou aí, a gente estudava muito mesmo. A gente era, brincava, mas estudava. Eu me lembro nesse assunto de livros, eu me lembro na nossa república, às vezes um comprava aquele, o Corbett da farmacologia, então o resto da turma não comprava, comprava outro, e um estudava no livro do outro. A gente fazia isso aí, fazia muito isso. Tinha os cadernos das CDFs, principalmente, que todo mundo pegava e copiava tudo, às vezes passava no mimiógrafo e mandava para todo mundo, todo mundo estudava. Se tivesse anotado alguma coisa errada, todo mundo anotava aquilo lá, mas os cadernos eram muito escutados, também era uma maneira da gente estudar, porque a gente estudava bastante. Eu me lembro que em véspera de prova de anatomia patológica, a gente às vezes passava a noite inteira lá no laboratório estudando. A gente estudava muito mesmo, tanto que foi uma turma que foi muito bem, todo mundo. Uma característica da nossa turma, a Sueli tocou no assunto, foi o seguinte, nós recebemos alunos de outras turmas, e nós os assimilamos, e nós ajudamos eles a estudar. Quando a gente via que um deles, ou um de nós, não estava bem, juntava dois ou três para ajudar. Gente, isso não existe, entendeu? Por exemplo, vamos lá, dar um exemplo, o Sérgio aqui era ruim, nada matéria, juntava dois ou três da turma e iam estudar comigo, mas me pegava mesmo, levava, vamos estudar. Eu lembro que a anatomia patológica precisava estudar muito, 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 tinha algumas diferenças na época com a matéria, e o pessoal estudou junto comigo, entendeu? O pessoal, isso era uma coisa interessante. A anatomia patológica eu acho que foi uma pedra no calçado da grande maioria. E daí a gente ficava de segunda época, ficava de dependência, segunda época da dependência, e eu sei que eu passei da patológica, porque um dos meninos, ele me pegava pela orelha quase, ia lá estudar comigo toda noite. Tinha aquela boa vontade de ficar lá estudando, ao invés de cuidar da vida dele, ele vinha lá me pressionar e me ajudar. Então, isso era uma característica muito legal na nossa turma. Uma lembrança que eu tenho da anatomia patológica é que alguns dos alunos, em vez de olhar a lâmina ao microscópio, eles decoraram a morfologia do corte. Então, ele levantava a lâmina, olhava a lâmina pela sua morfologia, ele conseguia identificar a patologia que estava na lâmina, pelo desenhinho que havia do corte. É uma especialidade isso, porque eram 312, 315 lâminas, e ele identificava cada uma delas pela sua característica, pelo desenho que a lâmina fazia. E eram talvez uns 5 ou 6 que conseguiam fazer isso. Era uma coisa muito diferente do usual. Quando eu fui fazer o exame de segunda época da dependência da patologia, assim, ali era a minha sobrevivência, né? ou fazia ou eu passava ou eu saía da faculdade, seria jubilado. E eu fiz todos esses artifícios, conhecia a lâmina de olhar assim, olhar ali, tudo quanto é jeito. Aí, quando eu sentei na frente do professor, ele veio com uma caixa nova de lâminas. E aí, eu entrei em crise. Eu falei, mas não foi essa caixa que eu estudei. Mas, acontece que eu não confiei na sorte, era a minha última chance. Então, eu peguei aquela caixa, ele pegava a lâmina, olhava, e aí eu fiz o que tinha que fazer, identificava primeiro o tecido, depois do tecido começava a descrever a imagem que eu estava vendo no tecido, ou seja, virei um especialista na anatomia patológica. Aliás, eu não sei nem por que eu não fui fazer patologia, devia ter feito. deixa eu falar mais alguma coisa da anatomia patológica. Eu também estava na segunda época da dependência e eu também reconhecia as lâminas macroscopicamente olhando. As que eu não reconhecia, eu escrevia o diagnóstico na espessura da lâmina com o lápis. Aquilo você, na hora de pegar a lâmina para pôr no microscópio, você olhava assim de Sous lá e estava escrito o diagnóstico lá. E eu tenho até hoje a minha prova de segunda época da dependência da anatomia patológica que foi muito interessante. Era um CEA de tireoide que eu tinha o diagnóstico, mas não conseguia fazer direito a descrição. Você tinha que descrever, você tinha que dar o diagnóstico. E eu fiz, a duras penas, consegui fazer a descrição e o Lopes virou para mim e falou tive ímpetos de reprová-lo, mas deixa passar, deixa passar. Ele fez assim, aí eu passei. Eu vou contar a historinha e aí eu gostaria que vocês dissessem o que vocês acharam. A nossa turma, ela também teve uma coisa interessante na nossa turma que foi a introdução da medicina social dentro do nosso curso. Então, nós, sim. Primeiro, no primeiro ano da faculdade de medicina nós fizemos matemática, cálculo. Porque era uma proposta da Unicamp, do núcleo básico, todo mundo estudaria a mesma coisa. Mas eu não estou falando de matemática, porque matemática seria a mãe da estatística, eu estou falando de medicina social. No primeiro ano da faculdade nós tivemos história da medicina. professor Licurgo Castro Santos Filho, se não me engano. Maravilhoso. Quer dizer, pegar um aluno novinho, um garoto, e dizer para ele o que os outros fizeram antes da gente, a gente tomar contato com isso. Depois nós tivemos aulas de psicologia, psicologia médica, não era psiquiatria, era psicologia médica. E nós tivemos algumas aulas completamente diferentes do currículo de qualquer outra escola. tipo sociologia, antropologia. E eu acho que na nossa faculdade, na nossa época, nasceu uma coisa muito intensa, tanto que ele marcou muito a gente, que foram os professores de medicina preventiva e social. Eu me identifiquei muito com isso, mas eu queria saber a opinião de vocês. A minha opinião não é tão importante, mas, quer dizer, como é que vocês se sentiram com sociologia, antropologia, política, sei lá o quê? O que isso tinha a ver com a medicina? Da gente ir para o campo, para o Jardim das Oliveiras, eu acho que isso aí marcou a nossa turma, porque eu acho que a nossa turma foi a primeira turma a levar isso ao impacto. Foi na quarta turma que veio o impacto mesmo do pessoal que veio do Ribeirão Preto, junto com o professor Tobar, que veio de outro país, e começaram a ensinar para a gente a medicina social, que hoje chamo de medicina social. Gostaria, se vocês me permitissem, de perguntar a vocês o que vocês acharam nisso. Olha, eu acho que foi, assim, uma experiência muito, muito boa, porque, depois que eu me formei e vim para Santos, eu dei muitos anos a aula na faculdade de medicina daqui, na Lusíada. E o que a gente nota nos tempos atuais, o pessoal não faz uma medicina com humanidade, vamos usar esse termo. A gente tem muitos especialistas, super especialistas, muito bons na área, mas, às vezes, eles esquecem que estão tratando uma pessoa com muito problema, estão tratando uma doença, não estão tratando uma pessoa. E eu acho que a medicina preventiva, principalmente com o doutor Tobar, e todos aqueles, tudo aquilo que a gente aprendeu, nos trouxe, depois, até, com o doutor Silvio, com aquele modo de abordar o paciente, eu acho que nos fez uma turma de médicos bastante humanos, e médicos não preocupados com a doença, preocupados com o paciente como um todo. Eu acho que isso foi, assim, o nascimento de um tipo de medicina que não era o que se fazia com tanta força antes disso, e também não é bem o que se faz hoje, mas, para a nossa época e para nós, eu acho que foi muito enriquecedor, muito mesmo. Isso é o que eu achei, né? Era muito interessante, porque a gente sentava na cama do paciente para conversar com ele, então, era hábito a gente examinar o paciente, ia conversar, ia tirar a história do dia, saber os detalhes, a gente sentava no leito do paciente. Isso, claro, aconteceu, teve alguma consequência, a gente, os nossos testes de mantu viravam, porque a gente sentava na cama dos tuberculosos, a gente pegou hepatite, então, a gente teve alguns contratempos aí, tá? Mas era bem assim, a gente tinha muito essa ligação pensando na pessoa do doente e a doença era também cuidada, mas a gente tinha muito relacionamento com o paciente mais humano. Para completar esse gancho, um dia eu estava dando aula aqui em Santos com os alunos e eu não estava de avental, eu estava sentada na cama conversando sobre o paciente com eles. Entrou um dos chefes da cadeira, nossa, mas ele me deu um sabão, um sermão, brigou comigo, me botou para fora, porque ele achou que eu era uma aluna sentada na cama do paciente. Então, são coisas que a gente aprendeu naquela época e que é difícil para a gente se afastar disso, só para completar o que você falou, Silvio. Essa experiência que vocês tiveram, eu não tive, porque eu, desde cedo, a partir do segundo ano, eu já ficava na ortopedia a maior parte do tempo, sempre que eu conseguia ficar, o máximo que eu conseguia. E lá dentro, realmente, eu aprendi muito, já no terceiro ano, praticamente, já tinha visto quase tudo da ortopedia, cirurgia, tinha praticamente todos os dias, e eu ia lá com os mestres, o mestre João Rossi, que era o chefe da cadeira daquele tempo, ele, uma ocasião, ele veio falar com o meu pai, queria que mandasse para a Alemanha, que ele conhecia não sei quem lá para fazer a pós-graduação lá, mas eu já estava com o destino traçado, eu ia trabalhar no negócio da família mesmo, acabei não indo, mas eu não tive essa vivência de vocês, mas me dediquei à especialidade, era praticamente dia e noite que eu fazia lá, eu gostava muito. Eu vivi um pouquinho essa parte da medicina preventiva com o Jardim das Oliveiras, a gente tinha uma família que a gente tomava conta, era um, você entrava na casa da pessoa, você dava palpite em coisas que eram bastante peculiares daquela família e você orientava onde fazer uma fossa, onde fazer o poço para uma coisa não contaminar a outra, enfim, e depois com esse envolvimento todo da medicina preventiva, por uma circunstância qualquer naquela oportunidade, era 1968, tinha um AI-5 e tinha muita coisa acontecendo do ponto de vista da ditadura, e nós ficamos conhecendo o comandante da região militar lá, o Fernando Cerqueira Lima, Cerqueira Lima, e conhecendo esse general, ele era coronel na oportunidade, ele nos convidou para participar de uma chamada Ação Cívico-Social, Assiso, e nós fomos para Cerquilho, que fomos numa usina que era uma indústria tétil, Zé? Não lembro desse detalhe, mas que nós fomos, não lembro exatamente. Me parece uma indústria tétil e que foi a falência e deixou uma série de famílias lá completamente no abandono. Foram dois dias de função lá, muito intensas, muito para nós, muito impactantes, porque a gente pôde assistir a dificuldade que aquela população vivia, vivenciava. Era um negócio muito, muito, muito chocante. Nós demos aulas de higiene, conhecimentos básicos de higiene, saúde, as meninas vinham perguntar sobre período menstrual, gestação, enfim, era um conhecimento zero de saúde e higiene e que naquela oportunidade o exército propiciou a nós e essas famílias um bom serviço, era um serviço muito, muito profundo. Foram dentistas, foram, fizemos exames de vários, exames de fezes, exames de sangue, diabetes, enfim, foi feita uma triagem bastante intensa dessa população. O infelizmente é que não houve um seguimento disso. Nós vimos, fizemos algumas intervenções, mas não conseguimos ver o resultado final, porque ou mudou o coronel e aí esse movimento ficou abandonado. depois eu vim conhecer o general Fernando Serquela Lima lá na zona, na quarta zona, quarta região militar lá em Pernambuco e que também ele, naquele lugar, ele tinha uma atuação cívico-social intensa. Era uma pessoa que se viu envolvido pelo sistema social e estava tendo um trabalho extraordinário. a nossa turma participou também de um projeto Rondon. Não sei se algum de vocês foi, eu fui. E nós fomos para Campo Alegre de Goiás. Na verdade, nós íamos para outro lugar, mas o exército resolveu levar a gente e chamar Projeto Rondon de Araguari, porque Araguari era o município. Nós fomos para uma cidadezinha chamada Campo Alegre de Goiás. Coisa linda. Nós fomos de trem, saímos de trem de Campinas, fomos de trem até lá e lá nós fizemos o que o Claudio falou. O Projeto Rondon era um projeto oficial do exército brasileiro, do governo brasileiro, exatamente para aproximar os estudantes dos militares com uma finalidade não era bem assistencial, era uma finalidade de, bom, nós vamos mostrar para vocês o que o Claudio falou. Nós vamos mostrar para vocês o que é. E a gente foi para lá, interessantíssimo, a gente foi com alunos de enfermagem, serviço social, engenharia, e esse contato que a gente teve com essa realidade social, ele nos mostrou que a doença tem diversas causas, sendo que uma das causas é mesmo o problema social. Eu acho que isso foi uma coisa nova na nossa formação, não existia esse tipo de curso. Lembro que eu fiz processo de transferência para Santa Casa em São Paulo e o cara que analisou o processo falou assim, mas essas matérias que você tem aqui eu nunca ouvi falar numa faculdade de medicina. Bom, o centro acadêmico ele teve muita coisa interessante, eles tinham algumas atividades e era uma forma da gente se encontrar extra escolar e desenvolver, claro, para uma amizade entre os diferentes anos, diferentes turmas. Mas era bem interessante. Eu acho que o Serginho pode falar mais coisa para a gente sobre o centro acadêmico, não é, Serginho? Eu fiz um depoimento sobre o centro acadêmico que foi sobre a política universitária durante os seis anos que eu tive na escola. O centro acadêmico e a atlética, eles nasceram junto com a escola, eles foram suportados pela escola no sentido de se dar em inglês para suporte, de sustento mesmo. Como a Silvia falou e tantos colegas das outras filmas têm falado, o centro acadêmico era o lugar onde a gente se reunia, até porque, como a gente era de diversos locais, o centro acadêmico era aquele lugar que eu conheci o aluno do terceiro ano, do quarto ano, que eu trocava ideias. e eu acho que dentro do centro acadêmico durante a nossa turma nasceram coisas maravilhosas, uma delas foi o coral do CAAL, o coral do CAAL que teve até um professor que era o regente, depois o reitor, eu acho que nessa época eu estava no centro, eu estive no centro acadêmico do primeiro ao quinto ano, praticamente, o reitor resolveu contratar um regente para a gente, um regente mesmo, um professor de música de mercado, e o coral do CAAL foi o lançamento da faculdade de música da Unicamp. No meu depoimento sobre o centro acadêmico eu falo isso, quer dizer, quando foi fundada a faculdade de música, o CAAL recebeu um agradecimento do professor Brieger, que era o coordenador das escolas, agradecendo o pioneirismo do CAAL em ter feito o coral. Então, ele dizia, vocês criaram a faculdade de música. O centro acadêmico, na minha opinião, ele não teve uma grande participação política como outros centros acadêmicos tinham. Eu não conheço nenhum estudante, pelo menos na época que eu estudei na escola, que transformou o centro acadêmico numa atividade de sustentação de política, até porque na nossa escola era o seguinte, reprovou, está fora. Então, não tinha essa do estudante profissional, ele nos ajudou bastante e ele ajudou muito a escola, foi isso que eu conversei no depoimento sobre o centro acadêmico. A atlética foi fundamental na nossa escola, ela também recebeu um apoio muito grande dos professores, da escola, da universidade, até hoje ela é muito importante. Ou seja, eram instituições que, apesar do governo, apesar do ato institucional, elas sobreviveram. E talvez elas tenham sobrevivido exatamente porque a política não era o nosso arroz com feijão. O nosso arroz com feijão era a escola. E a escola nos considerava bastante. Então, eu queria lembrar que, apesar do ato institucional da revolução e tudo mais, a atlética patrocinou uma intermédia em 1967, acho que em 1967, 68, e não havia lugar para alojar os estudantes das outras faculdades. E foi aí que nós ficamos conhecendo o coronel Cerqueira Lima, que ele ofereceu o alojamento do quartel para colocar os alunos que iriam participar dessa intermédia. Quer dizer, bem no meio de uma ditadura, estudantes estavam dentro do quartel e muito bem recebidos. Foi uma recepção muito interessante. E a segunda lembrança diz respeito ao centro acadêmico, que, em pleno 1968, um dos colegas da turma conseguiu fazer uma exposição e venda de livros soviéticos no centro acadêmico. Foi um fato tão fantástico, tão fora dos eixos, tão desmétrico, que ficou marcante. Caramba! No meio de uma revolução de ultradireita, um dos colegas consegue fazer uma exposição de livros soviéticos. Não vou dizer quem foi, mas todos sabemos. Eu tenho até hoje um livro da teoria da elasticidade que eu comprei nessa exposição, que era escrito em alfabeto cirílico, em russo. Os livros eram em inglês, esse da teoria da elasticidade em cirílico. Eu vou ter ele guardado até hoje como lembrança. Sérgio, você quer comentar essa exposição ou não? Que eu quero comentar sobre essa exposição, aliás, sobre toda atividade da cadeia. Nada aconteceu naquele centro acadêmico que não tivesse, pelo menos, a complacência dos nossos diretores, professores e da direção da escola. Mas eu acho assim, eu acho que o nosso reitor ele definiu uma coisa, tem uma frase que dizem que é dele, eu não lembro dessa frase. e eu tive um relacionamento muito bom com o reitor e com os diretores da faculdade, exatamente por ser do centro acadêmico. Bom, primeiro que essa exposição não fui eu que organizei, mas tudo bem, ela foi organizada, ela ocorreu, foi uma coisa oficial da embaixada, naquela época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, foi uma atividade oficial da embaixada dentro da escola, e essas coisas acontecem, a gente pode comprar livro em qualquer língua, vamos dizer assim, mas o que eu acho assim, o que o centro acadêmico fez dentro da escola foi colaborar com o ensino e a escola colaborar com o centro acadêmico. O primeiro restaurante universitário da escola foi construído dentro do centro acadêmico, porque os médicos residentes precisavam almoçar. E aí o reitor me chamou e falou assim, eu quero um restaurante. Por que ele não fazia isso através da escola? Porque tinha que ter licitação, tinha que ter não sei o que. Eu quero um restaurante. Nós fizemos não só um restaurante, todos vocês lembram que durante o dia tinha um restaurante, que aí foi estendido a qualquer aluno da faculdade, e durante a noite tinha um bar. eu acho que todo mundo lembra do bar. E a gente precisava de um barman, de um cara que entendesse o restaurante. E nós fomos procurados no mercado de Campinas e achamos uma pessoa formidável e se juntou aos estudantes de medicina e o velho endereço da Rua Boa Aventura do Amaral, onde tem uma foto que eu acho que o nosso historiador colocou, que é dois colegas de turma, o Radamés pequenininho e o Robertão Grandão na frente do Centro Acadêmico. Então, eu acho assim, o Centro Acadêmico foi importante na história da escola e essas coisas ocorreram, mas eu disse isso no depoimento que eu fiz e eu não lembro de ter havido subversão dentro do Centro Acadêmico. Considerando subversão a definição correta, quer dizer, usar de meios não democráticos para derrubar um governo democrático. Eu acredito que isso não houve. Durante os seis anos que eu tive na escola, nenhum estudante de medicina foi preso, nenhum estudante de medicina foi expulso da escola por motivos políticos. Há outros motivos, mas que foram sempre confundidos, mas, assim, de uma maneira que eu não lembro de ninguém. Conversei ontem com o Ferruxo, até para relembrar as minhas memórias, o Ferruxo da segunda turma, e ele me garantiu isso também. Não houve... Nenhum de nós foi preso. E a frase que se dizia que o Zeferino tinha, ele falava assim, deixa eu cuidar dos meus alunos, vocês cuidam dos problemas de vocês. E ele conseguiu fazer isso na escola, pelo menos durante o tempo que nós estivemos lá. Certo? Não houve nenhuma, nenhuma atividade dentro da escola que fosse no sentido de perseguir alunos lá dentro. em relação ao general Cerqueira Lima, eu tive um relacionamento com ele também extremamente agradável. A gente se encontrava muito frequentemente em jantares, e ele respeitava muito a gente, e a gente acabou respeitando ele muito. Pessoas como essas fizeram com que o nosso país fosse melhor, porque prender, bater e fazer outras coisas que eu não gostaria de falar, eram mais fáceis do que você conquistar pessoas para a democracia, para o governo, etc. eu ganhei uma bolsa de estudos, eu fui estudar nos Estados Unidos no ano de 69, e lá eu tive plena noção disso, a melhor maneira de você ganhar uma guerra, certo? É conquistar as pessoas para as suas ideias, e não destruir as ideias delas. Desculpe, o Cláudio Ross deu a chance de eu falar a minha parte política, eu falei, mas é isso que eu aprendi na minha escola, foi mais uma coisa que eu aprendi na escola e que eu consolidei no resto da minha vida. Guerra não se ganha matando e vencendo, guerra se ganha conquistando ideias, e foi o que muitas pessoas fizeram, graças a Deus. Eu também partilhei dessa amizade pelo general com bastante intensidade, e nós fomos, quando ele foi comandante da quarta região militar lá em Pernambuco, eu fui encarregado de fazer um congresso de radiologia lá, e eu fui visitá-lo, ele me ajudou bastante na logística do congresso, enfim, uma pessoa realmente importante na minha carreira. E também almoçamos algumas vezes, eu acho que o Zé Serrano foi junto aqui em São Paulo no comando da segunda região. Algumas vezes nós almoçamos ali no Ibirapuera. E ele era de uma sensatez, de uma boa relação impressionante. E a gente almoçava também com ele lá no quinto GECAM 90 lá em Campinas, quinto grupo de canhaneiros 90 que ele comandava quando ele era coronel. Eu estou me lembrando, o Sérgio falou que não pode citar o nome. Tinha um colega nosso que organizou uma passeata que ia ser feita em São Paulo, aquele tipo de abaixo da ditadura, não sei se vocês estão lembrados daquela passeata que houve. e a passeata ia sair de algum lugar que só ia ser revelado no fim. E eu vi, ele tinha esse colega, eu tinha uma prancheta, colega da nossa classe, tinha uma prancheta escrito em letra grega a Praça da República. E eu falei para ela, não sei se você veio para São Paulo comigo, Cláudio, a nossa República, o passeata vai sair da Praça da República, vamos na frente que a gente vê lá se vamos ou não vamos. E nós fomos lá e ficamos num lugar chamado Paribar, que tinha na Praça Dom José Gaspar, ali pertinho da Praça da República, tomando um chupinho, esperando a truque chegar. Eu só sei que eram dois horas da noite que nós estávamos tomando chupinho, esquecemos da passeata, e saiu. Mas você se lembra desse colega que tinha uma pranchetinha escrito Praça da República em letra grega, Sérgio? Não, não lembro. Então tá bom, mas eu depois lembro, depois eu te falo. Mas eu posso dizer dessa época o seguinte, a gente combinou em Campinas de ir um grupo da nossa turma para a tal da passeata abaixo a ditadura, a favor da liberdade, um monte de coisa. E o meu grupo foi de trem. Tem o meu grupo que foi de carro, né? Mas o meu grupo foi de trem. E era interessantíssimo, né? Porque os meus colegas que foram no mesmo vagão de trem, tinha um deles, eu não lembro o nome, ele perfurou o jornal, vários furinhos, e ele ia com o jornal assim, ó. E eu olhava, aí ele falava assim, estão nos observando, vão nos pegar. Ou seja, uma grande palhaçada, mas alguns dos colegas de fato se reuniram na Praça da República, outros ali perto da Catedral, eu fui para o Largo da Pólvora. E ali eu tomei algumas, vamos dizer assim, alguns beijinhos mais. Algumas carícias. Eu lembro que eu cheguei em casa, e eu cheguei em casa com o herói, né? Porra, apanhei da polícia. Aí meu pai falou, peraí, você vai apanhar de mim também? Eu sei que eu saí correndo, fui direto para Campinas. Mas naquela época, é aquilo, foi um monte de gente para Campinas, para lá. Eu pensei que o Zé Serrano fosse falar da passeata em Campinas. Essa foi muito legal. Essa foi aquela que na reunião do Centro H2 nós decidimos não participar, não é? Exato. Exato. Chamaram a gente de afinado. Eu fui na passeata olhar, chamaram a gente afinado, afinado, que eu botei. Fui com o blusão da faculdade, você imagina. E nessa passeata tem outra coisa interessante que eu estou lembrando agora. Nessa passeata estavam três meninas, colegas nossas, que estavam lá no meio e tal. Aí começou a quebrar o pau, entrou aquele Lisandro Bartolo lá, que eu não sei ligado, e começou a espalhar, a turma. E eu estava com essas três meninas, falei, vem cá, vem cá. Então, entrei numa travessa da Francisco Bisseri, que entrando à esquerda de novo, lá em frente à Jockey Club, meu caro estava parado lá, eu botei as meninas lá, os caras fomos embora para eu escapar, porque senão elas iam apanhar, porque a coisa ficou feia lá. E eu levei três colegas, três colegas da nossa classe. Não pode citar o nome, mas eu levei, elas só veem de elas apanharam. Dessas passeatas, eu tenho duas histórias. Eu comecei a passeata na Praça da República. Então, eu participei de quase toda ela, na totalidade da sua extensão, até depois da Praça da Sé, na Avenida da Liberdade. nós estávamos na Praça da República, eu e o Moisés. E estou lá me disfarçando, fumando, assobiando, fingindo que não tinha nada a ver com isso. E aí, batem nas minhas costas e eu já fiquei assustado. Era meu irmão. O que você está fazendo aqui? Eu vim fazer parte da passeata. Você está para Campinas, cara, você está pensando o quê? Bom, me distanciei do meu irmão, porque ele iria me denunciar lá para o meu pai. E começou a passeata. Começou a passeata e saímos da Praça da República e fomos andando, Boa Vista. Aí chegamos atrás da catedral, onde tinha o corpo de bombeiros e ali eles fizeram um corredor polonês. Um corredor polonês que depois dividiu a passeata em duas. Uma parte foi pela... lateral da catedral até a Praça da Liberdade e outra parte se dispersou. E eu estava nessa parte que foi a Avenida da Liberdade. E os caminhões, os camburões que vinham descendo a Avenida da Liberdade, eles vinham em cima da passeata para atropelar efetivamente. Por sorte, não houve nenhum incidente de maior gravidade. e eu e o Moisés ficamos na calçada assistindo esse desenrolar todo. Quando passam por nós três alunos de outro... Três estudantes passam correndo e entram dentro de um bar. Imediatamente após, entram mais uns doze soldados e os três meninos que passaram por nós saem via aérea. Eles foram jogados fora, eles passaram por nós à meia altura e foram presos. E nós ficamos no ponto do ônibus, esperando o ônibus. E aquela confusão, sobe carro, desce carro, bate aqui, bate ali, não é que me aparece um ônibus. E nós entramos, o Moisés e eu, entramos no ônibus e ficamos assistindo a coisa. Entrou um soldado no ônibus, nós falamos, esses estudantes só atrapalham a vida do trabalhador. Desceu do ônibus e nós fomos parar no Largo da Rocha e já que era Largo da Rocha, sete e meia, oito horas da noite, vamos lá no Gato que Ria comer uma lasanha verde com cupim e pronto. Resolvemos o nosso assunto anti-ditadura. Mas se você foi no Gato que Ria, eu estava ali perto, no Paribara, tomando show. Se tivesse celulares, a gente podia ter se comunicado naquele tempo. O que ficou para mim da Unicamp e eu tenho um filho que estudou lá também e nunca me esqueço dela, é essa formação. Ela me deu uma formação médica de alto nível, mas não me tornou uma técnica, me tornou uma médica no sentido completo da palavra, no sentido de lembrar sempre do ser humano, olhar todo, não como um objeto. E acho que isso, também, é um campo de salão que nos trouxe muito bem. É isso que eu sempre dou valor para ela. O que cora a nós foi realmente essa formação muito sólida, apesar de a gente estar pioneiro na escola e só a quarta turma, tanto técnica como dessa parte da humana, de ser como cuidar e como cuidar dos nossos pacientes. Aquilo que a Sueli já mencionou. E a gente, então, eu tenho maior orgulho de dizer que eu estudei na Universidade Estadual de Campinas e que depois, mais tarde, tornou-se a Unicamp. Isso é uma coisa que a gente levou para a nossa vida e a gente faz muita questão de realmente mostrar o que é a nossa formação, o que foi a Universidade para nós. E a nossa turma especial. Nós continuamos amigos até hoje, nós temos tido várias intercorrências na nossa turma, ou de alegria, ou de tristeza, ou de dificuldade, e a gente está sempre junto. Nós tivemos sempre esse lema durante essa nossa... Estamos juntos. Nós estamos juntos para o que precisar, para o que deve. Isso é muito importante. A minha opinião é sobre ter sido aluno da Faculdade de Ciências Médios da Unicamp, exatamente que eu entrei lá para sair médico. Eu saí muito mais que médico. Eu saí médico, eu saí uma pessoa que aprendeu os seus limites, eu aprendi que a medicina não é feita somente de remédios, de exames, e eu acredito que a nossa escola me formou muito mais que médico. Eu acho que a maneira como a gente exerce a medicina traz refletido toda a nossa formação e principalmente a amizade dos nossos professores, o interesse deles e a amizade dos nossos colegas. Não tem nada igual. Eu não consigo entender, conforme a Sueli falou, o médico somente um técnico. O médico é uma pessoa humana que trata outras pessoas humanas. A medicina nasceu a primeira vez que alguém lá numa caverna, numa floresta, sei lá o quê, sentiu dor. E alguém se chegou perto dela e deu conforto. acho que nós tivemos uma sorte muito grande. Eu chamo a minha turma de a gloriosa. E se alguém falar que a dele é a gloriosa, eu vou dizer que a minha é a mais gloriosa. Quarta turma da Unicamp, da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, gente, somos nós, e os nossos frutos estão aí. Filho da Sueli está estudando na faculdade, quantos professores saíram da nossa turma, quantos filhos estão estudando dentro da faculdade. Nós fizemos a diferença. Bem, eu tenho um imenso orgulho de fazer parte da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Eu tenho a honra de participar dessa quarta turma, que é uma coisa diferente. Como o Sérgio e como a Sueli falaram, nós agregamos muita alegria, muita leveza ao curso. Os professores foram excepcionais, não do ponto de vista só técnico, não só do ponto de vista do ensino, mas do ponto de vista da humanidade, da forma como transmitir o conhecimento que eles tinham, e não esconder o leite, quer dizer, eles nunca esconderam o leite. Eles sempre foram até o fim do conhecimento que eles tinham. Eles nunca negaram o conhecimento que eles tinham. Então, a participação dos professores na nossa formação foi fundamental, fundamental. Eu me lembro perfeitamente o professor Silvio Carvalhal na sala de anatomia patológica, sentado na mesa, conversando com a gente sobre assuntos, quaisquer, quaisquer. ele falava, a gente falava sobre futebol, ciência, qualquer coisa. Era uma participação, era a gente tratando gente, era a gente que cuidava, os alunos eram tratados como gente. Então, essa faculdade se desenvolveu em cima disso, que promoveu promoveu e transformou os alunos nesses médicos que tanto a Celie quanto o Sérgio estão falando. Humanos, dedicados, interessados, sem grandes arroubos de egolátricos, nada. São gente muito, muito, muito dedicada à sua profissão. a maior parte continua exercendo e muito essa profissão que honra muito a quarta turma. E a universidade, eu posso dizer uma última coisa que foi esquecida, que a quarta, a gloriosa quarta turma foi a única, a única que fez um show medicina em 1971, fez um show medicina que foi arrasador do ponto de vista de lembranças, de risadas, de alegria, de, enfim. A única turma que fez isso em 58, não sei se já está nesse número, mas ninguém mais fez e nós fizemos e foi lindo, foi maravilhoso, foi deslumbrante. Sem recurso, sem nada, nós mesmos fizemos, o Sérgio Mata fez o painel, eu fui buscar tripa de porco para fazer intestino de paciente, enfim, nos viramos como pirulito em boca de criança para fazer um show que foi espetacular, não só do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista dos professores que foram ali representados, caricaturalmente, mas representados e adoraram, foi um negócio, foi um fenômeno, foi um fenômeno. Então, por isso que a emoção da quarta turma reside nisso, na alegria, na boa vontade, na sensibilidade. Cláudio, a nossa missa do cadáver também não foi uma das únicas inesquecíveis que teve na escola? Não, Sueli, essa era uma tradição. Isso, mas a nossa foi, eu me lembro que foi assim uma coisa deslumbrante também, como o Cláudio está dizendo. Nossa, todos tocaram, eu me lembro do Roberto Carlos tocando flauta, foi muito bonito, foi uma cerimônia também assim, maravilhosa, que tem que ser lembrado também. Tudo que nós fizemos foi deslumbrante. Foi. Somos modestos também, não é? Eu tenho muito pouco a acrescentar o que vocês falaram aí, realmente retratou muito bem a nossa trajetória na faculdade. Para mim, foram os melhores anos da minha vida. Eu fiquei seis anos morando numa república fabulosa, com gente divertidíssima, que aqui tem um representante, que é o Cláudio. É isso? Ele morou menos tempo porque ele casou cedo, no quinto ano ele casou e foi embora. Nós ficamos até o sexto ano ali na república, foi os melhores anos da minha vida, os anos dourados, divertidos, e até hoje eu tinha escrito aqui um monte de coisa aqui, mas tudo passagem engraçada, não tinha nada sério para falar aqui. e agora no encontro da turma, nós vamos conversar com isso aqui e vamos morrer de rir. e agora no encontro